Eu vou barra mancha, eu vou passar por aqui Eu vou barra mancha, eu vou passar por aqui Não, eu quero passear Eu vou passar por aqui 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 E aí Amém. 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 Eu nunca achei teu gargão Não, eu não vou botar não Achei Dá pra andar, tranquilo Dá pra rogar um município Tá Alô? Dá pra rogar Cão Casio Voca Cãe 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 Com Cãe 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos agora em Avaro. Vamos lá. 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 Vamos lá.